Olá galera, tudo bem com vocês? Saudações! Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tomando medidas cabíveis para a segurança de vocês. Aqui é o Professor King, oficina de Hip Hop, modalidade Break, para mais uma atividade para você. Que tenha acompanhado nossas atividades remotas, aos alunos do contraturno do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Obrigado pessoal por compartilhar, por curtir as nossas atividades. Agradeço aos pais responsáveis, só gratidão pelas devolutivas, certo? Muito obrigado pessoal! Hoje vamos trabalhar um pouco mais de Work Step, trabalho de peça, beleza? Vamos trabalhar aí o Child Rock, que é um clássico do Top Rock, certo? Com o Kick Step, alguns chutes, beleza? Vamos agregar aí esses dois passos aí, fazer essa junção. Espero que você goste. Mas pessoal, antes, aqueça o corpo de vocês. Se preparem para que possa ter uma atividade tranquila, sem lesão e um pós-atividade também bem calmo, beleza? Vamos lá então pessoal, aguardo vocês aqui, beleza? Bora lá! Muito bem pessoal, estamos de volta. Dando continuidade aqui no nosso Work Step. Vamos trabalhar hoje aí o Kick Step com o Child Rock, certo? Vamos começar aqui então pessoal, pelo Kick, tá? O Kick, ele nada mais é do que um chute, né? Um chute. Então vamos chutar. Chutar, mesma perna, mesmo braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos chutar agora andando, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Agora vamos contar quatro. E dar uma deslocada na outra perna. Vamos lá. Um, dois, três. E volta. E volta. Um, dois, três. Sai. Um, dois, três. Sai. Um, dois, três. Sai. Certo? Mais uma vez. Devagar. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sai. Esse movimento, ó. Você vai dar uma pisada na lateral. E volta. Pisa. Volta. Pisa. Volta. Não esquece do Kick. Pisa. Chuta. Pisa. Chuta. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Quatro. Pessoal, agora vamos executar o Charlie Rock. Você voltou aqui a perna. Você vai bater na frente. Um. Torcendo o seu pé. Volta à posição inicial. Ó. Um, você vai pisar na linha do seu calconhar e bater atrás, ó. Dois. Ó o pezinho lá atrás, ó. Dá uma torcidinha. Dois. Aí você pisa com o mesmo pé na frente de novo. Vem o outro. Mesma coisa. Pisa de novo na linha. Torce. Pisa de novo na linha. Torce. Certo? Agora aqui na... Nessa lateral pra você. Marca o braço esquerdo com uma fitinha. Ou com uma pulseira, ou com um relógio, ou um anelzinho. Você pode estar marcando o seu lado esquerdo. Pra você entender o direito, tá meu amor? Vamos lá então. Vamos lá. Clica. Um. Dois. Três. Sai. Quatro. Aí vem. Um. Na frente. Volta atrás. Muda a frente. Pisa. Torce. Volta na frente. Pisa. Pisa. Torce. Torce. Volta atrás. Pisa. Torce. Pisa. Vem. Pisa. Torce. Pisa. Certo? Fica esse movimento, pessoal. Você bate na frente. Pisa. Torce. 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 São duas torcidinhas. Uma na frente. Centraliza. Pisa. E vira de novo aqui. Beleza? Vamos fazer tudo junto de uma vez só, pessoal. Vamos lá. Hã? Lembrando, pessoal, que são passos básicos, tá? No passo a passo. Espero que vocês curtam e coloquem em prática o ensino de vocês. Sempre compartilhar o vídeo, sempre curtir e sempre comentar, tá bom? Vamos lá. Kick primeiro. Kick step. Vamos lá. Um, dois, três, sai. Um, dois, três, sai. Um, dois, três, sai. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. Um, dois, uf. Um, dois, uf. Um, dois, três, sai. Um, dois, três, sai. 1, 2, 3, sai! 1, 2, 3, sai! 1, 2, 3, vai! 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 Certo, pessoal? Trabalha os dois lados com a quantidade de 4, sempre centro, sempre meio. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muito bem! Espero que vocês tenham gostado, pessoal da atividade, tenham curtido. Coloquem práticas para a dança de vocês. Agrega mais step. Você pode estar, de repente, torcendo um pezinho, fazendo um girinho. Você pode estar descendo para o chão. Você pode estar aclementando cada vez mais o seu step. Tá? Se cuida, galera. Cuida dos seus. Fique em paz. Até a próxima atividade. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.